O presidente da Guiné-Bissau acusou o ex-primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian de saber da tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022 e dos golpistas que queriam eliminá-lo. Num encontro com jornalistas no Palácio da República, sem contraditório, o Maru Sissoko Embaló abordou vários assuntos ligados à situação política no país. Sissoko Embaló implicou também Domingos Simões Pereira, líder do PAGC e presidente do Parlamento, na mesma ação. No encontro com jornalistas, que durou mais de três horas, o presidente guinense começou por admitir que não tem sido fácil a relação com a imprensa, mas que, da sua parte, não existe nenhuma má intenção. Sobre a tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022, o presidente guinense acusa o ex-primeiro-ministro Nuno Nabian de saber do atentado, cujo propósito era o derrubar. E vem um tal punho de ferro. Mas tu não é conhecida, não é? E fala como? Ela é prender guardacostas de Nuno. Chamia lá fala como? Aqueles que estão conosco. A mim próprio liga a Nuno, mais de que trinta vezes que a não acudir. Liga lá ante o Nuno Nabian para não contar o Nuno Nabian. E não fala de Nuno, não é primeiro-ministro. Eu falo que todo o local com Nuno vai e o bossa aqui. Nuno se vira acusado. Porque eu não lembro como? Trinta minutos antes de fugir, não? Eu falo, bom, eu vou continuar o Conselho e o Ministro. A minha abai. Nuno fala, não, presidente, senta o comandante. Isso aí vai ser o gabinete. Mas tem dois grupos antagônicos naquilo. E tem que ir o grupo que é mobilizado para o Domingo Simões Pereira e tem que ir de Nuno. Sissoko embalou, disse que vai continuar a apontar o combate à corrupção e ao narcotráfico como prioridades da sua governação. Naquela parte do mundo, na hora que o presidente combate a corrupção, gente não toca a corrupção. Não, mas às vezes também nível de povo que não tem. É de ser o cúmplice. E essa foi a dinâmica. Porque antes de ser o presidente da República, não trabalhava, não, não, duro para ter na casa, ter na carro. E o salário é de 1.800. O chefe de Estado guinense aproveitou a ocasião para anunciar que na próxima semana será inaugurado o primeiro centro de hemodiálise na Inebisau. Isto para dizer que em quatro anos fez mais do que antigos governantes desde a independência. Presidente guinense exonerou o ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, Fidelis Forbes, sem indicar os motivos. A exoneração de Forbes foi anunciada através de um decreto presidencial enviado aos jornalistas. Fidelis Forbes, um dos vice-presidentes do Movimento para a Alternância Democrática, Madem G15, esteve momentos antes ao lado de Umar Sissoko Embalou, numa tertúlia que este organizou para os jornalistas. No encontro, no Palácio da Presidência, Forbes até usou da palavra quando Umar Sissoko Embalou respondia aos jornalistas quando questionado sobre de quem era a iniciativa de realizar obras de requalificação das vias urbanas de Vissau, cuja autoria é reivindicada pelo ex-primeiro-ministro Nuno Nabião. E tem que são as infraestruturas? O que é o ministro de Obras Públicas? É um projeto concebido pelo Ministério de Obras Públicas, com o benção de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, com o conselho de Concepção. O antigo primeiro-ministro, de facto, que eu falava, é um projeto que tudo quem está reclamando, e tem oposições, tudo está reclamando como é eles que faziam no papel. De lá, quem que eu concebi o projeto, de facto, é o Ministério de Obras Públicas, com o benção de Presidente da República, passei execução. Passadas cerca de duas horas após o encontro de um Marossi Sokoembalô com jornalistas, presenciado por vários membros do governo, Fidelis Forbes, que exercia o cargo de Ministro das Obras Públicas, Habitação e Urbanismo, foi exonerado de suas funções através do Decreto Presidencial nº 77-2023, assinado por Si Sokoembalô. A Procuradoria-Geral da República da Guiné-Bissau notificou Domingos Simões Pereira, o Presidente da Assembleia Nacional Popular, para comparecer no Ministério Público, no prazo de 15 dias. A notificação foi feita através de um edital com a data de 31 de julho, no qual o Ministério Público, justificada pela Assembleia, justifica-se com o facto da Assembleia não ter levantado a imunidade parlamentar ao deputado e Presidente do Parlamento guiniense. Domingos Simões Pereira é declarado suspeito no âmbito de um processo-crime. O Ministério Público lembrou que desde 2016 tem vindo a requerer o levantamento da imunidade parlamentar de Simões Pereira, mas o assunto nunca foi levado a plenário na Assembleia, pelo que esta relutância diz constitui um abuso de direito por parte daquele órgão de soberania. A Liga dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau exigiu ao Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas que dê explicações ao povo sobre as razões do sequestro dos três juízes conselheiros do Tribunal Militar Superior. Ao reagir à libertação dos três juízes, a Liga pediu a Biagé Nantan que respeite escrupulosamente as leis e que trabalhe para a defesa da soberania guiniense. Após exigir a libertação, a Liga Guiniense dos Direitos Humanos vem de novo exigir ao chefe militar guiniense explicações sobre os motivos que levaram ao sequestro dos juízes conselheiros do Tribunal Militar Superior. Exigimos um esclarecimento do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, o General Biagé Nantan, sobre o sequestro, as razões do sequestro desses juízes. E, claramente, exigimos igualmente a explicação a toda a sociedade do país às razões das suas libertações. A entrevista à RTP África Liga advertiu ao chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas a exigir-se na missão desta instituição respeitando as leis do país. No Estado de Direito Democrático impera o princípio de legalidade, respeito pela lei do país e isso tinha que ser observado, sobretudo, para uma instituição que é o Estado-Maior General das Forças Armadas. que as Forças Armadas têm um papel importante na nossa configuração porque cabe-lhe garantir a soberania do país. Sendo uma instituição com esta relevância não tinha que ter esse tipo de comportamento. Os três juízes conselheiros foram sequestrados após terem produzido um acórdão que ordenou a libertação dos supostos envolvidos na alegada tentativa de golpe de Estado. Acreditamos que haverá reconsideração de posição da parte do Estado-Maior das Forças Armadas em não cometer mais um ato como este que é um ato de sequestro que o Estado-Maior evite de ser orientado pelo poder político sobretudo por este regime que queira em todo custo instalar a ditadura e autoritarismo na Guiné-Bissão. Os juízes Melvin Sampa, Júlio Umbaná e Rafael Gomes ainda não retomaram os serviços. Completaram-se esta terça-feira nove meses que o Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissão funciona sem um presidente eleito pelos seus pares. José Pedro Sambu renunciou ao cargo a 6 de novembro do ano passado. Na carta de renúncia justificava a decisão com a falta de condições morais e psicológicas para continuar à frente da instituição. Dias antes, a sua residência tinha sido invadida por homens armados sem mandado judicial que o impediram de sair de casa e das instalações do Supremo Tribunal também terem sido ocupadas por homens armados que não permitiam a entrada de funcionários. Segundo a lei, novas eleições deveriam ser realizadas num prazo de 60 dias, isto é, 6 de janeiro deste ano, mas o Tribunal Supremo está a ser dirigido pelo vice-presidente que passou a presidente através de um despacho do Conselho Superior de Magistratura Judicial o que é contra o que está nos estatutos. Chegámos ao final do Repórter África. Legenda Adriana Zanotto